O Hora da Gira está na Vidigueira, no Baixo Salentejo, nesta terra das vinhas e do vinho, que é marca de uma região e é um dos setores mais importantes da atividade económica, não só do Alentejo, mas também de Portugal. Vinho que também é a história, desde a vinificação em talhas de barro, que acontecia aqui já no tempo dos romanos, ao século XIX, que foi o período dourado dos vinhos aqui do Alentejo, até à recuperação da glória, já na segunda metade do século XX, depois das malfadadas campanhas de trigo, onde Salazar quis transformar o Alentejo no celeiro de Portugal. O Hora da Gira de hoje vem até à Vidigueira, tentar compreender como é que este setor vitivinícola está a enfrentar os desafios complexos das alterações climáticas, as ondas de calor cada vez mais intensas, os períodos de seca mais longos, os incêndios, as doenças, os fungos e o facto da produção de vinho estar a subir para latitudes mais elevadas. Na Vidigueira, terra que o escritor Fialho de Almeida, há 150 anos, escreveu como o país das uvas, esta é a proposta para mais um Hora da Gira. O vinho terá surgido por um acaso, na Europa de Leste, 6 mil anos antes de Cristo. Da Europa foi para o Egipto, depois Grécia, Pérsia. Os reis celebravam com vinho e o Império Romano cultivava a vinha para demarcar o território conquistado. Os cristãos colocaram o vinho no centro da mesa. O vinho acompanhou a história da humanidade, faz parte da sua cultura. Em Portugal, escritos antigos apontam o Douro como a mais antiga região de marcada do mundo. Ele acompanhou as nossas viagens, estimulou relações históricas com países amigos, como o vinho do Porto no comércio com a Inglaterra. O vinho fala através dos diferentes sabores das nossas regiões. Há na Madeira e nos Açores, na Península de Setúbal, em Lisboa ou no Tejo, na Beira Interiores ou na Bairrada, há o Dão e o Vinho Verde, o Távora e Varosa, o Porto e Douro, Trazos Montes, Algarve ou Alentejo. Sabores que degustamos e que sentimos como nossos, de uma identidade nacional que gostamos de partilhar com o mundo, porque fomos a primeira aldeia global. Sabores que nos somam e que nos acompanham nos rituais, mas também nos afetos com a família ou os amigos. Sabores que não queremos perder e, por isso, agora, perante um clima que mudou, um planeta que aqueceu, os cientistas procuram responder. E agora? Será possível continuar a produzir o mesmo vinho que produzíamos? Iremos perder-lhes produção? Precisamos de novas castas? Como é que as alterações climáticas afetam este setor tão importante da nossa economia, mas também da nossa história e da nossa cultura? Perguntas para mais um Hora de Agir. E aqui na Vidigueira eu tenho para conversar comigo a Ana Jorgensen, que é enóloga e CEO da Quinta Cortes de Cima, e o Rui Raposo, que é Presidente da Câmara Municipal aqui na Vidigueira. Ana, as alterações climáticas são aqui um problema e uma ameaça para o setor vitivinícola. Como é que estão a lidar com estes novos eventos extremos, as ondas de calor, estas geadas que aparecem mais na primavera? Como é que estão a enfrentar esse problema? Pois, realmente as alterações climáticas é algo que nós sentimos na pele, sendo que trabalhamos diretamente com a natureza no dia a dia. Mas também é verdade que o Aletejo, o Baixo Aletejo, sempre foi um sítio quente e seco. Mas claro que quando se começa a ser ainda mais quente e ainda mais seco, já estamos num clima extremo, temos que realmente pensar em como nos preparar para que o clima no futuro seja cada vez mais extremo. E eu acho que nós na agricultura, e no nosso caso na viticultura, mas não só, porque nós até somos uma quinta e estamos a fazer um caminho cada vez mais para a policultura, temos muitas soluções e muitas coisas que podemos fazer, não só para nos preparar, para sermos mais resilientes para este clima mais extremo, mas também temos capacidade, através da agricultura, de melhorar a situação. Porque essa policultura faz com que aumente a biodiversidade, não é? Exatamente. Isso é uma medida positiva. Sim, o nosso objetivo é criar realmente um sistema, um ecossistema dentro da nossa quinta, que seja resistente por si. Tudo o que nós possamos fazer para criar um solo que realmente seja vivo, tenha uma quantidade superior de matéria orgânica, todos os anos, através de compostos que nós também estamos a produzir e também através dos cobertos vegetais, conseguimos todos os anos aumentar o conteúdo de matéria orgânica, secuestar carbono do céu, da atmosfera, para o solo, onde ele está na sua forma mais estável, através de plantas, que depois tenha uma capacidade de retenção de água superior. Realmente vai nos ajudar muito nesta questão de um clima cada vez mais extremo. Vamos ouvir também os trabalhadores que trabalham na vinha e o que é que eles têm para nos dizer. Estávamos habituados a trabalhar com máquinas e agora fazemos tudo à mão. O que há de melhor é as químicas que não usamos. Porque isto é biológico, não é? A partir da sendo biológico é bom para o planeta. Não utilizamos químicos. É tudo natural e é melhor. Até para a nossa saúde e tudo. Fomos ouvir João Santos, que é investigador na Universidade de Trás-os-Montes e é líder do consórcio internacional Climate for Vities, que nos vai explicar como é que a vinha em Portugal pode enfrentar as alterações climáticas. Nós podemos dividir as medidas de adaptação em medidas a curto prazo, médio prazo ou longo prazo, até se quisermos. Há medidas de adaptação a curto prazo que têm a ver com as práticas agrícolas da vinha. Os agricultores podem alterar o tipo de poda, podem alterar também as plantas que utilizam nas coberturas de solo. Também se pode atuar ao nível da seleção varietal, por exemplo, das castas, das variedades, dos colones. E ainda há outro fator aqui, é que não devemos eliminar as folhas que estão à volta do cacho. Com muito solo, com temperaturas elevadas, com muita radiação, estamos a expor o cacho ao caudão. E essa folha tem que ser suficiente para proteger o cacho e para permitir o funcionamento fisiológico normal da planta. Rui, e aqui no País das Uvas, de Fialho de Almeida, como é que a vidigueira, onde este setor vitivinícola é tão importante, as alterações climáticas, há aqui alguma preocupação? O que é que estão a fazer, também ao nível da gestão pública, para enfrentar este problema, que é o problema desta geração? Exatamente. Sem dúvida, é uma grande preocupação. E quando falamos no Conselho e neste território vitivinícola, esta sub-região da vidigueira, onde o vinho é um pilar fundamental da economia local, e depois falarmos de alterações climáticas, que poderão trazer um impacto muito grande naquilo que é a economia, não deixa de ser essa mesma preocupação. Estamos a falar de um Conselho de 314 quilômetros quadrados, com 14 adegas de vinhos tecnológicos, com prémios internacionais de grande renome, e depois todas aquelas que têm surgido agora com o vinho de talha, que nós temos promovido muito este produto. E que vai ser candidato, não é? Património Mundial. E que estamos a trabalhar nisso mesmo. Uma candidatura a Património Cultural e Material, da técnica ancestral de produção, uma técnica que se mantém há 2 mil anos. Exatamente. Isto também faz parte, e essa técnica mantém-se com esta ancestralidade também, muito ligada àquilo que são ruínos romanos de São Cucufato, no nosso território. E então tem-se mantido essa tradição. Esteve perdida durante alguns anos, mas há um tempo a esta parte, temos trabalhado muito nessa promoção desse produto de excelência, e na preservação e salvaguarda dessa técnica. E aí a candidatura a Património Cultural e Material. E depois falarmos destas alterações climáticas, e todo este impacto num território onde essencialmente falamos de vinho, temos trabalhado muito e nós temos já preparado-se e aprovado-se um plano municipal de combate às alterações climáticas, com ações muito concretas, ações muito simples. Queremos começar por aquilo que é o mais simples. E trabalhamos muito na sensibilização. E sensibilização com as escolas, sensibilização com a comunidade. Vamos começando pela sensibilização e depois também podermos ser exemplo para a nossa comunidade. Tereza Queira é presidente da Associação de Produtores de Vinho de Atalho e regressou também aqui à Vidigueira para produzir vinho a partir desta técnica ancestral. Nós fomos falar com a Tereza, mas fomos falar também com o seu avô. Nós estamos na adiga dos meus bisavós, que é a adiga do Chica Nacleto. Esta adiga tem cerca de 250 anos e está na minha família há quatro gerações. Seja qual for o tipo de vinho, nós fazemos-o todo da mesma forma. E nós fazemos do início ao fim, ou seja, são quatro meses, que o vinho está em contacto com estas películas, com as grainhas e até mesmo com parte do engasso. Então o vinho aqui, mesmo branco, tem uma estrutura e uma complexidade, um corpo, uma coisa brutal. As alterações climáticas têm alterado realmente tudo, não é? Por exemplo, nós o ano passado, nós estávamos com problemas de maturação da uva, porque, ora, chove imenso numa altura, depois não chove nada, depois faz muito sol numa altura. Tudo isto é muito mau para a uva. A uva sente muito estas coisas que vão acontecendo com as alterações climáticas. E se alteramos a matéria-prima, que é a uva, vamos alterar a qualidade do vinho. Temos que agradecer a todas as civilizações, não é gerações, as civilizações que passaram por esta região. Os romanos não foram eles os inventores do vinho. Ele já cá estava. Agora, o que lhe deram foi uma dimensão qualitativa absolutamente invulgar. Ainda hoje, à tarde, as pessoas se reúnem à Assembleia para degustar vinho. Ana, uma das coisas que está a acontecer no mundo é que a cultura da vinha está a subir para latitudes mais elevadas. Por exemplo, a temperatura que existia em Champagne há 30 ou 40 anos, agora verifica-se em Inglaterra, onde estão a começar a produzir vinho de grande qualidade. O facto de isto estar a acontecer é uma ameaça aqui para o Alentejo? Ou nós vamos ter aqui castas que se vão continuar a adaptar bem a este clima que é mais quente? Com o calor, as uvas amadurecem mais, e mais rapidamente. Como é que nós vamos conseguir lidar com isso? Isto é, de facto, um problema que já estamos a enfrentar aqui? A solução passa muito por encontrar as castas certas e, no nosso caso, nós temos um património enorme de castas antigas, autóctones, aqui na Vidigueira. E acho que o trabalho passa muito por estudar e encontrar o material genético do sítio, porque são plantas que se desenvolveram cá durante centenas de anos e, portanto, o ADN dessas plantas estão já mais resistentes à seca e ao calor do que as castas francesas, por exemplo. E fomos ouvir também aqui na Vidigueira o engenheiro Lança e a sua filha, Mariana Lança, que têm histórias também a contar aqui sobre a produção do vinho na Vidigueira. No último ano, em concreto, tivemos 45 graus durante três semanas seguidas. O que é que nós tentámos fazer? Prevenir, regar mais cedo, tentar manter a planta com o maior conforto hídrico possível para que não sentisse tanto o choque, o stress provocado pelas temperaturas extremas. Nós não só voltar a técnicas, por exemplo, no caso das vinhas, em particular, em vez de estarmos a trabalhar, protegê-las, no sentido em que não podemos ter a uva exposta, porque temos que a proteger de eventuais escalões, portanto, destas alterações que estamos a viver. Nestes 25 anos de produtor, o meu pai não era produtor de vinho, mas de uma forma muito pequena, fazia as suas talhas, que era tradicional já fazer-se daqui, a talha depois caiu em desuso, a Jectá teve novamente este impasse de paixão, e ainda bem, atenção até para o regionalismo. Isto é uma paixão, é preciso gostar-se mesmo e enverdar-nos por uma dedicação quase total. Esta história de começar às 8 e largar às 17 na agricultura não é fácil. E agora vamos até à região de Mercado do Dão, falar com Lúcia Freitas, que nos vai explicar como é que as alterações climáticas estão a afetar a produção nesta região. Temos vindo a assistir a uma diminuição da precipitação, a um aumento da temperatura média, e também a vagas de calor durante o verão, que é a fase de maturação, e como aqui nós no Dão não temos rega e os solos são muito pobres, as vinhas acabam por sofrer bastante com esta situação. Os vinhos do Dão são muito conhecidos por terem uma boa acidez natural. E isso só se consegue quando nós temos maturações lentas e temperaturas moderadas no verão com aptitudes térmicas diárias razoáveis para o vinho conseguir fixar a acidez. E quando temos uma maturação mais rápida e as uvas têm menos acidez, então isso vai alterar necessariamente o perfil do vinho e a tipicidade da região. Com este clima mais quente, o sabor do vinho vai mudar? Ou acha que vão conseguir vinho da mesma qualidade? Certamente o clima e as temperaturas têm um impacto direto no perfil dos vinhos. Não diria tanto na qualidade, porque como disse, há várias coisas que nós podemos fazer para interpretar cada ano, seja isso na vinha, seja isso na adega. Mas, de facto, em anos mais quentes, normalmente temos vinhos com mais força, mais capacidade de extração de taninos, mais estrutura, mais concentração. Portanto, sim, normalmente vamos, talvez vamos passar a ter vinhos, uma tendência de vinhos mais assim, embora o vinho do Alentejo, nos últimos 30 anos, também tenha ido muito a esse caminho. Mas, também acho que é importante lembrar os vinhos que existiam antes dos anos 90. Se voltarmos a provar alguns vinhos dessa altura, muitos deles têm graus alcoólicos muito mais baixos, 12,5, 13. E eu acredito, ok, mudanças climáticas teve um impacto, sim, mas também é muito uma mudança estilística, que os próprios produtores foram à procura de maturações mais altas. Portanto, é isso. Podemos fazer muita coisa, podemos apanhar mais cedo, podemos gerir a rega, podemos fazer muita coisa, tanto na vinha, na adega, para nos adaptarmos, de facto, a estas mudanças. Nós tivemos à conversa também com Gregory Jones, que há mais de 25 anos estuda este fenómeno das alterações climáticas e como é que ele afeta a produção de vinho. E nós não podíamos deixar de ouvir em mais uma hora da giro. Você sabe, we currently grow many varieties that are for wine production worldwide, but we really are only growing a very small number of them to any large degree. And in Portugal, as in some other countries, there is a large genetic pool of varieties that I think that we can go to. So I've always said that we don't do enough with our Vetus finifera gene pool. we really need to better understand it, how certain varieties perform in different climates. And I know that there's some really good work going on in different places in the world looking at it. You either move further north in latitude or if you're in the southern hemisphere, south in latitude, like you said, with England being a producer today, or you move up in elevation or you move closer to the coast. So we just need to be aware of all of these possibilities. And I've always said that the word aware is really important. If we're not aware of how climates are evolving and how they're impacting how we're growing grapes and making wine, then we can't be resilient and we can't adapt. I'm going to ask now to Mr. President of the Câmara how these investments in the sector vitivinicola are going to attract more people here to the Council of David Higueira? In the promotion and divulgation of the whole territory and it's what we have done to have a few years this part, we created our territory for us to be able to present and, in some way, to attract and attract more people. And then, the investments that are going to come out in the sector vitivinicola and in the tourism, But, all the rest of this promotion that we do is, with a very clear intention of making that people remain longer in the territory not to be able to get to a andiga and to be able to be able to say we have 14 and to be able to pass 3, 4, 5, 6 days to be able 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 to visit Ruínas Romanas São Cucufato adaptamos naquilo que são os nossos equipamentos museológicos o Centro Interpretativo de Vindatalho o Museu Municipal vamos nos adaptando e promovendo tentando sempre de alguma forma captar e depois surgem os outros desafios que é o desafio que nós temos neste momento e felizmente que o temos que é a habitação e podemos criar habitação a custos acessíveis para fixar jovens vão surgindo esses desafios que são obviamente muito desafiantes e passo a expressão de podermos ir criando as condições para a fixação das pessoas e é esse o trabalho que nós estamos a fazer mas essencialmente a promoção e divulgação de um território único fantástico com produtos de excelência obrigado Rui obrigado Ana este foi mais um Hora da Gira aqui a partir da Vidigueira onde viemos falar sobre um tema muito importante o setor vitivinícola é muito importante para a economia do Alentejo mas também para a economia de Portugal e ele está de certa forma ameaçado com estas novas condições de um clima que já mudou um clima onde nós temos secas mais longas onde as temperaturas estão a aumentar os anos mais quentes de sempre desde que há registros em 1880 foram os últimos oito anos e por isso este é um setor que está a apostar cada vez mais na investigação científica compreender quais são as castas que se adaptam melhor porque é que se deve plantar em altitudes mais elevadas como aconteceu no Chile e na Argentina num clima mais fresco e é todo um desafio que faz pensar e que faz refletir quem dele depende e quem dele vive e quem nele emprega toda esta força de trabalho num cluster que é importante no mundo mas que é importante também em Portugal este foi mais um Hora da Giro e nós temos encontro marcado como sempre na próxima semana um abraço amigo e até lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto